Fala galera, aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil, o canal do colecionador raiz, o verdadeiro colecionador E agora eu tô colando as figurinhas do A1 da Copa América 2021, que não está mais sendo disputado na Argentina e nem na Colômbia Está sendo disputado no Brasil, tá? E vambora, vambora, olha a hora, vambora, vambora Estou colando aqui agora no grupo B a seleção venezuelana, um país maravilhoso, produtor de petróleo, onde o combustível é barato O combustível é barato Vamos lá, essa é a parte 9 Seleção venezuelana que é uma seleção muito fraca de futebol, tá? Não é uma seleção de grande expressão Nem pra mediana, é uma seleção realmente fraca Não tem um futebol mediano, não adianta falar que o futebol da Venezuela é médio Não, não é, é um futebol fraco Um time mediano facilmente ganha da Venezuela E um time forte, top de linha Dificilmente irá empatar um jogo com a seleção venezuelana É uma seleção muito fraca, viu gente? Não adianta Então, aqui pra vocês Aqui os jogadores da Venezuela Aqui Show de bola Colômbos os jogadores venezuelanos Opa, opa Deixa eu dar uma Aí, rapaz, vamos Aqui Mais uma figurinha Se não me engano, são 29 figurinhas por seleção Então Um excesso de figurinhas Tem duas páginas por seleção esse álbum Na minha opinião, uma página e meia seria o suficiente Pelo tamanho das figurinhas, tá? Que essas figurinhas são grandes Então, uma página e meia seria o suficiente Pra mim, esse negócio de duas páginas por seleção É só pra gente gastar mais dinheiro Isso aqui, então Não haveria necessidade Então, vamos lá Aqui Fechou Seleção venezuelana desse álbum maravilhoso Alguém tá bonito mesmo, gente Isso aqui a gente tem que admitir Então, vamos lá Aqui Um destaque aqui da seleção venezuelana Que eu não conheço Não é o Cotoquito venezuelano Aqui Mais um jogador venezuelano Olha o telefone tocando Deixa o telefone tocar Daqui a pouco para Quem será que você tá ligando? Será que é ele? Será que é ele? E é Ferson Soteudo No Petitiquito No Cotoquito No Baixeto E é Ferson Soteudo O jogador pigmeu Da seleção venezuelana Vamos lá Pequenininho Pequenininho De baixa estatura Vamos lá Rômulo Olha o Otero aí Rômulo Otero Piquititico Cotoquito Cotoquito Tá congelando em Toronto Vamos lá Soteudo está no momento Em Toronto Vamos lá O Petitiquito Vamos lá Os jogadores da Venezuela Rapaz Aqui Mais uma figurinha Os cachorros estão lá Opa Quase colei Quase colei Rapaz Quase colei invertido Aqui sem querer Vamos lá Boa E fechando Nossas figurinhas Aqui Pra que isso Gente De verdade Pra que isso Aqui Mas vamos lá É legal Tá Mas Tá bom Vai Vamos lá E pra finalizar Tapa na cadela Rapaz Tapa na cadela Fechou galera Então aqui Foram colando figurinhas Essa aqui Se eu não me engano É a parte Ixi Já esqueci Deve ser a parte 9 É a parte 8 9 Tanto faz É uma parte aí É o grupo B A gente só tem dois grupos Os mesmos do álbum Da Copa América 2021 Tá sendo disputado no Brasil E aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil O canal do colecionador Raiz O verdadeiro colecionador E Aquele abraço forte Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus